Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandori. Faltando 11 dias para o eleitor decidir quem vai ser o futuro presidente do Brasil, candidatos Dilma e Aécio Neves se enfrentam em debate tenso, com acusações e ofensas. Hoje eu entrevisto o vereador André Matarazzo, político de destaque do PSDB pela densa atuação na vida pública da capital paulista e do governo do estado de São Paulo. E André Matarazzo, atualmente, é o coordenador da campanha do candidato Aécio Neves na capital paulista. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. Vereador, nós acabamos de ver a nossa reportagem mostrando o depoimento da presidente da Sabesp na Câmara Municipal. E a Folha de São Paulo divulgou que houve um vazamento de uma conversa particular do senhor com a presidente da Sabesp, Dilma Pena, e que aconteceu ali um comentário pessoal, como ela mesma hoje disse, entre amigos, que ela lamentava, estava constrangida, e que houve uma crítica pejorativa ao vereador Pólice Neto. Ela se desculpou. O senhor se desculpou com Pólice Neto? Sem dúvida, Maria Lídia. É um negócio extremamente desagradável, como qualquer vazamento de conversas pessoais entre amigos, principalmente truncadas ou fora de contexto. Mas, enfim, óbvio que me desculpei com o vereador Pólice Neto, me desculpei publicamente sobre uma conversa privada, ao contrário do que é o normal. As pessoas normalmente se desculpam privadamente de comentários públicos. Eu fiz ao contrário. E acho importante, porque efetivamente, às vezes, em momentos de irritação, você acaba usando palavras indevidas para situações indevidas. O senhor acha que com isso está encerrado esse assunto, ou que pode ter desdobramento na relação lá na Câmara, e mesmo nessa questão da água, que é tão grave, porque, afinal de contas, tudo aconteceu no entorno de uma CPI que apura fatos? Claro, e eu nunca acredito muito em coincidências, mas, de qualquer forma, não. São coisas separadas. Uma conversa privada entre duas pessoas, completamente fora da CPI. Outra coisa é a CPI, que, aliás, tem andado bastante bem, porque ela tem se mantido sempre num nível bastante técnico, ou seja, de perguntas muito objetivas com relação a questões objetivas da própria Sabesp. E a presidente Dilma Pena, ela tem conhecimento de sobra e tem tido um desempenho bastante positivo na CPI, levando todos os esclarecimentos que os vereadores solicitam. Bom, agora vamos falar da campanha na sucessão presidencial. Bom, ontem nós tivemos o primeiro debate desse segundo turno, um debate muito tenso com acusações, com ataques dos dois candidatos. Eu queria a sua avaliação. O senhor acha que, quando estão os dois ali, frente em frente, é isso que o eleitor precisa para ou a confirmação do voto ou para a definição do voto? Não, sem dúvida, Maria Lídia, não. E acho que ontem todo quem assistiu viu quantas vezes o candidato S.U. Neves tentou levar o debate para propostas, para sugestões e para planos futuros de governo. Mas ele bateu mesmo, também. Bom, mas é claro, porque temos que lembrar que, desde o início da campanha, o PT sempre teve três vezes o tempo do PSDB. Desde o início da campanha, ou direcionava os ataques à candidata Marina Silva ou ao PSDB. Com a Marina Silva com dois minutos para defender, se defender e apresentar suas propostas, não tinha condições. E nós, com quatro minutos para se defender e apresentar propostas, também não. Eu acho que hoje, obviamente, um candidato de oposição, ele não pode também deixar de apresentar as suas propostas para consertar aquilo que ele acha que são problemas. A estratégia do marketing de Aécio também partiu para o ataque? Ele chamou até, ele disse que Dilma estava sendo leviana, aquela hora pesou, né? De fato foi, mas de fato foi, ao fazer acusações de leviana. Mas adjetivar é necessário? Poxa, mas não. Mas acho também você personificar como a candidata Dilma fez ontem, a presidente Dilma fez ontem, de querer, de alegar nepotismo do governo. Inclusive, o candidato Aécio perguntou, bom, aonde estão trabalhando? Não teve respostas, porque não tem. Aliás, vários aspectos lá ficaram sem resposta. Eu acho que você não pode passar o tempo todo agredindo, desconstruindo, etc. Acho que é o momento da candidatura, ou este momento da eleição, é justamente o momento que deveria ser mais propositivo. Mas, obviamente, eu acredito que você não pode também deixar de chamar a atenção dos inúmeros problemas que estão acontecendo no Brasil. O eleitor decide o voto pelo desempenho dos candidatos num debate como o de ontem? O senhor acha que o debate tem essa força? Acho que faz parte, porque diferentemente do programa eleitoral, que são muito formatados de forma muito organizada, muito, vamos dizer, ensaiados. Você tem lá o teleprompter, enfim, você tem a produção do programa. O script todo, a produção, um debate como o de ontem, também, eu acho, para quem quer ser presidente da República, testa o grau de conhecimento, a capacidade de aguentar pressões, a agilidade mental e todos esses outros. Como é que se comportaria um presidente da República num momento difícil? Ou a pessoa que quer ser candidato a presidente da República num momento correto? Eu, Maria Lídia, quando nunca imaginei que ser presidente da República fosse tão complicado e tão difícil como quando eu convivi com o presidente Fernando Henrique em Brasília, quando eu fui seu ministro. O grau de pressão é alguma coisa inimaginável, efetivamente. Você tem que ter muito equilíbrio, muita frieza para poder tomar as decisões certas sem perder o rumo. E eu acho que isso faz diferença. Quer dizer, o debate desse é uma oportunidade de nós, cidadãos, nós, eleitores, também vermos o desempenho dessas pessoas em situação de estresse. Ontem ficou muito evidente para os dois candidatos, o desempenho de ambos. Mas teremos ainda três debates, né? Teremos três debates. O que a gente espera é que haja uma avaliação e que eles ofereçam um espetáculo melhor. Sem dúvida, Maria Lídia, veja que interessante que a audiência desses debates, eu acho, se não me engano, estão quase o dobro do que foram na eleição passada. Foi, foi mais. Mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Ou seja, a gente percebe que as entrevistas dos jornais, as entrevistas dos sites, dos programas de televisão, dos debates, vem com o tempo, virão a substituir o programa eleitoral. Agora, o segundo turno adquire, sim, um perfil plebiscitário. No seu entender, o eleitor vai decidir se vota na pessoa da Dilma ou do Aécio, ou se eles estão, a decisão é em torno de uma causa. Mais PT ou chega de PT? Ah, eu acho que é o conjunto. Eu acho que não tem a menor dúvida que você percebe hoje, Maria Lídia, a sociedade querendo mudança. Todos nós queremos que mude, aliás, normalmente, se sempre quer que mude, mas nunca com tanta ênfase como agora. E basta a gente ver a vitória que o Aécio teve aqui na capital de São Paulo. As regiões onde ele ganhou foram bastante sintomáticas da vontade de mudança. Ao mesmo tempo, eu acho que pesa o conjunto, a personalidade, o candidato e, fundamentalmente, o projeto. O seu histórico e o seu projeto futuro. Acho que isso não tem a menor dúvida. O eleitor quer olhar para frente. Ninguém mais quer ficar olhando para trás, Maria Lídia. Nós temos informação demais e problemas demais para você ficar o tempo todo olhando no retrovisor. Quem dirige olhando muito no retrovisor acaba batendo no carro da frente. Bom, eu vi uma notícia, eu quero saber se o senhor confirma, que o senhor já se credenciou, junto ao PSDB, como candidato a prefeito de São Paulo em 2016. Não, quem tem que me credenciar é o partido, não é o mesmo. Não, o senhor se colocou à disposição? Houve alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não é segredo para ninguém. Eu disputei uma prévia para ser candidato, porque eu gosto da minha cidade, conheço a cidade de São Paulo, continuo estudando a cidade de São Paulo. Hoje sou vereador pelo partido, tive uma eleição bastante grande, uma votação bastante grande por toda a cidade. Claro que eu estou sempre à disposição da cidade de São Paulo, até como forma de retribuir tudo o que São Paulo propiciou à minha família. É, mas parece que Alckmin preferiria o ex-secretário dele, Saulo Ramos. Rola essa conversa no PSDB? Não, não seria o Saulo Ramos. Não, Saulo Ramos não. Saulo Ramos, hoje, saudoso. Não. Saulo, Saulo, Saulo? É Saulo Abreu. Abreu. Saulo Abreu, isso mesmo. Foi secretário da Segurança Pública e tal. Exatamente. Mas Saulo, eu anotei Saulo Ramos, desde que eu pensei e anotei. Porque o Saulo Ramos foi sempre um nome muito forte na sociedade brasileira, né? Não, mas a minha indagação, Alckmin preferiria, ele realmente, isso já rola no PSDB, que o candidato de Alckmin seria Saulo Abreu? O Saulo é muito amigo meu, eu gosto muito dele, respeito muito, em todos os sentidos, como competência e como firmeza que ele teve quando secretário de Segurança. Eu acho que nesse momento, Maria Lídia, nós estamos disputando uma eleição que, a meu ver, é a mais importante eleição das últimas décadas no Brasil. É você encaminhar o Brasil para o futuro ou estacionar ele no passado. Eu confesso que com tudo que eu estou para fazer hoje, não dá nem para pensar nesse tipo de coisa e nem imagino que alguém esteja pensando agora nesse assunto. Ok. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Maria Lídia, muito obrigado. Parabéns pelo seu programa.